Bom, minha gente, antes de começar esse vídeo, eu mostrando alguns preços do Sam's Club que muita gente pediu, Mara, mostra mais devagar, alguns preços de algumas coisas porque você mostrou muito rápido da outra vez. Então, gente, o que eu pude mostrar, outro dia eu volto, mostro de novo. Então, mas antes, eu quero agradecer a Hebe de ter me dado esses brindes aqui maravilhosos do Sam's Club, com a marca do Sam's Club, né, com a marca deles lá e são marcas exclusivas e que eu vou mostrar pra vocês. Eu amei o que eu ganhei, gente. Então, eu vou mostrar, a Nubia vai filmar pra mim. Então, Hebe, um beijo pra vocês. Vocês são todos, assim, eu não tenho nem o que falar, pessoas maravilhosas, tá? Eu adorei esses brindes que eu ganhei, vou mostrar. Aí depois, aí, vocês vão ver eu mostrando muita coisa lá no Sam's Club, o preço de algumas coisas. Vocês vão adorar o vídeo. Então, eu vou mostrar aqui primeiro o que eu ganhei, tá? Bom, gente, eu vou mostrar o que eu ganhei lá do Sam's Club. Olha só. Gente, isso daqui é um macarrão espaguete de pupunha. Então, eu ganhei isso daqui, ó. Olha que maravilha, da marca Mambersmark. Olha só que maravilha. Exclusivo do Sam's Club. Olha, espaguete de pupunha. Então, esse foi um brinde que eu ganhei, tá? Quero mostrar também esse azeite maravilhoso. Olha só, gente. Um litro, né, Nubia? Um litro. Um litro, ó. Tá vendo a marca aqui, ó? Marca exclusiva do Sam's Club. Tá vendo que maravilha? Hum, pra minhas receitinhas aqui no canal, gente. Vamos lá. Mais? Olha o que eu ganhei, gente. Também. Marca exclusiva do Sam's Club. Olha. O que que tá escrito aqui? Nubia, lê aí pra mim. Vixi, esse daí eu não sei, Mara. Deixa eu ver. É chocolate, hein? Gente, isso aqui parece uma bolacha. Uma coisa deliciosa, uma rosca. Tudo de bom, um pouco bom. É tipo aqueles pão de mel, parece, sabe? Isso, lembra o pão de mel, né? Uma caixa. Tem 500 gramas. Olha aqui a marca. Filma aqui, ó. Lá você vai encontrar essas coisas gostosas, gente. Então, bora lá. O que mais que eu ganhei? Creme de avelã. Olha só. Exclusivo do Sam's Club. Olha. Tá vendo aqui a marquinha? Vocês vão encontrar produtos exclusivos. Maravilhosos. Olha só. Isso aqui foi tudo o brinde que eu ganhei, tá, gente? Isso aqui é um presente pra mim, tá? Maravilha. Olha, esse potão tem 750 gramas, né? E você vai encontrar lá no Sam's Club também, tá? Deixa eu ver aqui. Requeijão também é exclusivo. Marca exclusiva. Tá vendo aqui a marquinha? Deixa eu ler pra vocês. É... Mambers Mark. Olha aqui. Marca exclusiva. Também um brinde que eu ganhei, tá? Olha essas azeitonas. Olha gigantes. Também marca exclusiva que você vai encontrar no Sam's Club. Olha o tamanho da azeitona. Enorme. E gigante, gente. Gigantesca, né? 900 gramas tem aqui? 400 gramas, 900 gramas. Tá aqui. É. O peso líquido. Enorme. Agora, tem uma coisa muito gostosa aqui. Deixa eu colocar essa cobrinha pra lá. Olha só. E também ganhei. Da Hebe. A Hebe é um amor de pessoa lá do Sam's Club. Deixa eu mostrar aqui, ó. Cadê a frente do panetone? É aqui. Marca exclusiva também. Olha só. Mostra direitinho aí. Um quilo. Panetone é de um quilo. Esse daqui é de chocolate, né, Núbia? Sim. Olha só. Delícia, né? Ai, gente. Coisas maravilhosas e de qualidade, viu? Tudo marca exclusiva do Sam's Club. Olha aqui. Tá vendo? Esse é de frutas. Um quilo. Olha só. Então, tudo isso daqui foi um presente que eu ganhei do Sam's Club, né? Obrigada pelos presentes. Adorei. Filma aqui tudo minutinho. Muito obrigada. Tô muito feliz. Isso daqui vai servir pra minhas receitas. Então, quem não conhece o Sam's Club, vocês vão conhecer... Tá filmando, Núbia? Uhum. Quem não conhece o Sam's Club, vocês vão conhecer agora. Eu sou... Eu fiquei sócia. Tô amando, né? Amando mesmo. Então, bora lá ao vídeo que eu vou mostrar muitas coisas pra vocês. Bora lá comigo, então. Obrigada, Hebe. É a todos aí. Beijo da Maracá. Gente, eu tô aqui no Sam's Club. Enorme aqui. E hoje eu vou mostrar preço de algumas coisas. Porque outro dia eu filmei correndo. Muita gente falou... A gente tá até tonta aqui. Mas... Porque você tá filmando muito rápido. E hoje eu vou tentar filmar devagar mais algumas coisas. Eu não vou poder filmar muito, porque é muito grande. Mas algumas coisas eu vou mostrar pra vocês terem no show, tá? Aí vocês veem, comparem o preço, tá bom? Então, bora lá comigo. Tchau. 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 Então, bora lá comigo, gente. Vou tentar não filmar muito rápido, tá? Porque não tem como também você filmar e ficar muito parado. Mas... Vou tentar aqui. Peguei o carrinho. Vai que eu quero pegar alguma coisa, né? Aqui são elétrons domésticos e tal. Mas eu vou em outras partes aqui. Aqui é o setor de televisão. Tá vendo? Setor de televisão. Então... Vamos pro setor que interessa a gente. Que é comida, produtos de limpeza, né? Então, aqui são preços de televisores, olha. Oferta de R$3.700 por R$3.399. Então, aqui tem muitas ofertas. Olha só. Muitas ofertas dos televisores. Ó. Que legal, né? Então, bora lá comigo. Esse ventilador. Que coisa mais linda. Turma. Mas aqui eu não tô vendo o preço, tá? Aqui eu não tô vendo o preço dele, mas ele é lindo. Olha essa geladeirinha. Essa geladeirinha da Filco. Olha aqui. R$2,99. Vou abrir pra vocês. Gente, olha isso daqui. O tamanzinho. É uma geladeirinha retrô. Pra pôr no quarto. Uma gracinha, né? Então, bora lá comigo. Aqui, gente, tá o pacotão do papel neve. R$29,98. É enorme. Eu já comprei um desse. Adorei. Muito bom, gente. Então, tem vários aqui, ó. Vários preços. Eles são grandes. Olha. Contém 40 rolos de papel. Tá vendo? Esse é R$46,00. E por aí é fora. Tô mostrando o preço de algumas coisas, como eu falei. Vamos aqui onde a mulherada gosta. Sabonete líquido. Olha só. R$20,00. Um litro de sabonete líquido. Tá vendo? Que maravilha. Gente, esse shampoo aqui. O Edge Shoulders. Ele é 700 ml. Gente. Olha só. Preço por litro. R$27,00. Tá vendo? Preço por litro. R$26,00. Aqui shampoo. E esse é o condicionador. E esse é o shampoo. Mais de 700 ml. Tá? E aqui é tudo grande, gente. Tudo enorme. Os vidros. As embalagens. Olha só. Pantene. Olha o tamanho do vidro do Pantene. Olha só. Kit, condicionador, Pantene. Condicionador e shampoo. Dois. Olha o tamanho. Tá vendo? R$59,90. O condicionador e o shampoo. Olha aqui, ó. Olha. Hidratação. Eu só não vou levar porque eu tenho lá. Mas é enorme, gente. Olha só. Vamos ver outra coisa. Gente, eu levei. O shampoo é maravilhoso, gente. Divino isso daqui. Olha. R$24,00 da Alfa Parf. Um litro. Shampoo e condicionador. Olha só. Maravilhoso. Tem várias marcas. Aí você escolhe. Da sua preferência. Aqui é tudo grande, gente. É tudo embalagem grande. Às vezes no mercado você paga o mesmo preço, mas da embalagem pequena. Aqui é grande, viu? Olha os cremes. Tudo. É R$39,90. Salão em casa. Olha só. Um quilo. Máscara. Salão em casa. Dá vontade de levar tudo, né, gente? Vontade de levar tudo. Mas, infelizmente, não dá, né? É que chegou bom. Olha só. SOS. 38,00. 38,00. 38,00. Efeito teia. Olha que maravilha. Isso aqui deve ser bom, hein? Isso aqui deve ser bom, gente. Tá vendo? Então, eu vou para lá. Se eu ficar aqui, gente, eu não saio daqui, né? Mas, olha, 38,90. Mas, olha, 38,90 por quilo. Extrato de bambu. Aqui tem muita coisa. Muita coisa boa, gente. Olha isso daqui. Aloe vera, babosa. Hidratação, nutrição e força. Condicionador. Maravilhoso. É, esse daqui tá 39,90. Um litro. Que maravilha, né? Tem muitos produtos aqui maravilhosos. Olha ali, gente. Dá uma olhada nisso. Shampoo, sabonete. Olha só. Maravilha. Tudo sabonete do gel ducha, gente. Isso daqui é sabonete. Olha isso daqui. Um litro e 250. Maravilhoso, né? Preço por litro é 36,72. Tem vários aqui, ó. Protex. Tamanho gigante. Olha aqui, ó. Protex, tamanho gigante. Olha isso daqui. Um litro. É muita coisa, né, gente? É muita coisa, né? Gente, eu vou levar um bálsamo com o condicionador. Um litro para cabelos elásticos. Eu que sou loira. Que o cabelo assim danifica muito. Vou levar esse aqui, ó. Shalom Milano. É todo importado isso daqui, ó. Olha só. Deixa eu ver o preço. R$ 19,90. Está vendo aqui, ó. Esse eu vou levar. Então, gente, é por aí afora. É muita coisa. É desodorante. Mais produtos. Mais produtos que você fica doido. Olha isso daqui. As máscaras. Olha, R$ 39,90. É da mulherada ficar doida. Olha. Chá branco, gengibre. Chá gengibre. Tudo um litro. São maravilhosos. R$ 39,90. Dá para ter de levar tudo. Tudo, tudo, tudo. Ah, gente. A gente não sabe qual que leva, hein. Isso eu vou falar para vocês. É muito complicado aqui. Porque tem coisas maravilhosas. E você não sabe qual que leva. Essa marca aqui é maravilhosa. Olha só. Essas são as marcas mais caras. Olha o tamanho do vidro. Do vidro grande. Muito grande. Olha. Coisas maravilhosas. Agora vamos ver outras coisas, gente. Que aqui eu já vou sair daqui. Porque é muito tentador. Olha o preço. Quem conhece essa marca aqui, ó. É R$ 778,00. Nubi, você não quer levar o carrinho para mim? Aqui tem mais algumas coisas. Como é que eu falo? É escova. Aqui vem tudo assim de bastante. Deixa eu ver aqui. Muita coisa, gente. Olha. Sabonete íntimo. Olha o tamanho disso, gente. Olha o tamanho disso. Um litro e meio de enxaguante bucal. Enorme. Enxaguante liceirinho. R$ 27,00. Enorme, né? Eu vou levar porque eu tenho um lá. Olha, gente. Um litro e meio de liceirinho aqui. Algumas coisas eu estou mostrando só, viu? Um sabonete líquido de 5 litros também, para quem precisa muito. R$ 36,99. Ali, ó. Então, vamos tentar fazer devagar. Porque muita gente diz que ficou tonta. Olha o personal, gente. É, vem 40 rolos ali, ó. Esse do grande aqui, ó. Então, várias opções aqui, ó. Papel higiênico. Vários preços. R$ 46,00. Mas vem assim, de 40 rolos, tá? É tudo de bastante. Tá bom? Ai, que lindo. Gente, isso daqui não pode faltar em casa. Eliminador de odores. Sanol. É delicioso, gente. Tira todo o odor. Vou levar um. Mais um. Deixa eu colocar lá no meu carrinho. Pega lá, Núvia. Vou levar um. Desse daqui. Ó. R$ 16,00. Põe aí em cima. Vou levar um. Manta para cachorro. R$ 16,00. Então, vou virar aqui e mostrar mais algumas coisas, tá? Então, bora lá. Sem mexer a câmera muito. Estão envolvendo. Brinquedos. Caminhas. Aqui tem algumas coisas para os dogs. Ó. Ração. 18 quilos, hein? Ó. Maravilhosa essa ração, gente. Maravilhosa. Então, tem várias aqui, ó. Vamos para outro setor agora. O que a gente dá? Isso daqui, ó. R$ 9,69. R$ 5,00. Vênish. Ó. R$ 3,00 de Vênish. R$ 29,98. Esse daqui, R$ 5,00. R$ 12,48. Gente, eu estou tentada em levar isso daqui, viu? Vamos ver outras opções. R$ 29,98. R$ 3,00 de Vênish. R$ 3,00 de Vênish. Cada litro sai R$ 9,99. Vamos ver aqui. Vamos andar aqui. Ariel, R$ 29,00. R$ 3,00 de Vênish. R$ 29,98. R$ 29,88. Desculpa. Vamos lá, devagar. Concentrado. R$ 3,00 de Vênish. R$ 29,88. Olha só. Esse grandão aqui, ó. Enorme. Então, vamos lá. Ver o que tem mais aqui. Homo. R$ 5,00 de Vênish. R$ 44,98. É que a mulherada gosta. Sabão líquido. Eu não sei se aqui está mais em conta. 5 litros, R$ 44,98. Tá? Do Homo. Lava-roupa... É... Lava-roupa... Comfort. R$ 44,98. Reliante 5 litros. Esse daqui. R$ 29,88. Eu já comprei. Já estoquei lá em casa. Esses daqui são muito bons. São muito bons, gente. Tem aqui, não sei o que. Uma loção hidratante gigante aqui, ó. Bom. É isso aí. Sabão em pó. 4 litros. Não. 4 litros, não. 4 quilos. R$ 29,98. O quilo sai R$ 7,50. Ó. Sabão em pó. Esse daqui, tá? Bom, aqui tem mais uma... Deixa eu mais tudo aqui. Um monte de coisa boa aqui. Mais ou menos. Pode ser. Então, tem muita coisa aqui, ó. Tá vendo? Aqui são as toalhas de papel. Papel, toalha, tal. Jumbo. 3... Vou levar isso daqui, gente. Eu ocupo bastante. R$ 8,99. Olha, é jumbo. Enorme. Vou levar. Então, aqui é pra limpeza de casa. Aqui tem de tudo, gente. Tudo que vocês podem imaginar, ó. Então, é muita coisa. Multiuso. Deixa eu ver esse multiuso aqui. Gente, olha o tamanho do multiuso. Poder de limpeza espuma eficiente. Oito e noventa e oito. Um litro. Ah, vou levar um. Ixi. Tudo que é de limpeza tem aqui, ó. Ultimate desengordurante. Oito e noventa e nove. Ah, vou levar. Vou levar esse desengordurante aqui, ó. Eu tenho refi... Eu tenho a válvula. E depois eu coloco lá em casa, tá? Gente, olha o tamanho do saponácio. Um litro. Vamos ver quanto que é isso. Treze reais. Um litro. Pra lavar chão, banheiro. Olha. Dá uma olhada nisso. Isso aqui limpa mesmo. Pinho. Pra esfregar o chão. Limpa que é uma beleza. Vou levar um grande desse. Esse grandão aqui, ó. Um litro. Ai, ai. Gente, olha o cifre. Desengordurante. Preço por litro, dois e noventa e nove. Oito e noventa e nove. Aí você compra. Assim, ó. Dois litros. Enorme. Olha só. Aí você vai colocando no vidro em casa. Remove sujeira sem enxágue. Aqui. É saponácio. Olha só, gente. Cifre saponácio esse daqui, ó. E esse daqui é multiuso, cifre. Ah, vou levar. Vou levar. Olha aqui, ó. Oito e noventa e nove. Não compensa, gente? Claro que compensa. Olha só. Dois litros. Lá você paga quinhentos... Meio litro do mercado, quinhentos gramas. Quinhentos gramas, não. Quinhentos ml. Você paga cinco, não sei quantos. Aqui dois litros. Nossa, compensa. Compensa. Olha só. Eu uso bastante desse grandão aqui, ó. É cinco litros, doze reais. Ah, é quinze, né? E o de baixo é quanto? Gente, eu vou levar cinco litros desse daqui, do Limpol. Ele tá doze e oitenta e oito. Então eu ocupo. Tira um pra mim. Aqui fica fácil também, né? Obrigada. Vou levar um desse daqui. Deixa eu encontrar a Nubia lá. Chegamos na parte boa. A parte do chocolate. Olha aqui, gente. Vamos ver. Dezenove reais. Deixa eu ver direito aqui. É. Dezenove reais. Olha só. Isso daqui, o que é? Tipo de umas rosquinhas. Não sei. Alguma coisa assim. Vamos mostrar aqui. Tentar mostrar os chocolates importados. Olha só, gente. Deixa eu ver o que é isso daqui. Nossa, um quilo aqui. 907 gramas. Esses são os chocolates mais caros que tem. Esses daqui, ó. Vou mostrar os que tá em conta aqui. Vamos ali ver, gente. Vamos ver o que tem aqui. E tem de tudo, gente. Tem de tudo, ó. Chocolate. Olha aqui, gente. Dá uma olhada. Aqui tem do mais caro e o mais em conta. Então, vamos ver aqui algumas coisas, tá? Gente, olha essa barra de chocolate aqui, ó. Tá vendo? Ela tem 300 gramas. Então, essa daqui, quanto que ela tá? Agora vai desmontar tudo aqui. 29,99. 20 reais. Olha que delícia. São todos chocolates importados. Olha aqui, gente. Olha a delícia disso. Olha. Olha aqui. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto